Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera hoje de trás como deixar os blocos do Minecraft PE com a textura do PC Isso mesmo pessoal, pra quem não sabe, lá no Minecraft de PC eles receberam uma mudança que ainda não chegou pro Minecraft PE E com esse vídeo pessoal, vocês vão conseguir ter essa mudança aqui no Minecraft PE Então sério, já clica agora no gostei e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e não se esqueçam, muito, mas muito importante ativarem o sininho Sério, eu preciso que todos vocês acionem agora pra sempre receber o vídeo novo e tem vez até que o sininho falha Pessoal, também é muito importante vocês passarem aqui no canal pra se ter vídeo novo, vocês poderem assistir né? Mas agora, vamos pro vídeo Mas tá pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês essa textura que eu estou falando que vai modificar os blocos de argila e também as lãs Pra quem não sabe, o Minecraft de PC recebeu uma nova atualização que modificou aqui ó, a palheta de cores das argilas e também das lãs Vocês podem perceber que é uma cor muito mais viva, vocês podem perceber que olha, fica até um pouquinho mais destacado e tudo mais E sério, isso aqui é muito show pessoal, isso já chegou na nova versão do Minecraft de PC Que se não me engano é a 1.12, então sério, muito bacana e utilizando uma textura vocês vão conseguir também deixar o seu Minecraft PE igual o de PC E dá uma olhada na diferença nas argilas do antes e o depois, velho Olha, se vocês conhecem as argilas, vocês vão saber que tá totalmente diferente Gente, essas aqui são as argilas do Minecraft de PC, que tá agora no Minecraft PE E dá até uma sensação diferente pessoal, quando vocês abrem o inventário, porque tipo, parece que são novos blocos Só que não, só modificou aqui a textura um pouquinho da argila pra deixar uma cor mais viva pessoal E não acontecem só com argila, também acontece com a lã Dá uma olhada na lã cinza claro, vocês lembram como era? Sério, era um cinza bem mais forte e tudo mais, e agora olha como que ele tá tipo assim um pouquinho mais fraco e tudo mais Mas eu prefiro desse jeito falar a verdade, olha, tem a lã cinza escura também pessoal Olha isso que bacana, muito show, tem a lã preta aqui que eu já coloquei pra mostrar pra vocês Olha a lã marrom também pessoal, sério, a lã marrom ficou muito diferente A lã vermelha também tá com detalhe um pouquinho diferente Essa aqui eu acho que ficou a mais parecida né Tem a lã laranja, olha isso, a lã laranja tá muito diferente Tem também aqui a verde pessoal, e também a lã verde escuro Deixa eu mostrar pra vocês né, então ó, olha que bacana agora estão as texturas Eu vou até fazer uma construção pra eu comparar pra vocês, mostrando como que era a textura antes e o depois Então ó, deixa eu pegar aqui uma argila, beleza? Vou pegar argila azul e deixa eu pensar, vou pegar uma argila marrom Tem aqui ó, beleza, vou tentar construir a minha skin tá pessoal, é bem básico só pra mostrar pra vocês a diferença Eu acho que vai ficar feio, mas a gente tenta né Então ó, vou começar a construir aqui, vai ser meio que um build battle da minha própria skin Só pra mostrar a diferença dessa textura Então ó, beleza? Já fiz minha calça aqui e tudo mais, eu não sei que eu não uso calça Mas tá de boa, agora eu vou pegar, fazer também uma camiseta Que vai ser bem pequena a minha skin, só pra demonstrar como eu disse, beleza? Agora deixa eu pegar uma madeirinha clara aqui, porque a minha skin aqui, beleza? Colocar aqui como braço, boa Eu acho que fica até melhor a madeira de carvalho pessoal Então ó, vamos trocar aqui, beleza? Eu acho que essa madeirinha aqui fica até que melhor, eu não sei Digam aí nos comentários o que vocês acham Agora eu só vou pegar, fazer a cara da minha skin também com a madeira de carvalho Vamos colocar aqui, boa, e agora, beleza? E agora é só fazer o nosso cabelo, olha isso pessoal Deixa eu colocar aqui meu cabelo, agora aqui no lado também E olha isso pessoal, de sério, eu vou ter que colocar um olho nessa skin Eu sei que ficou feio pra caramba, mas mesmo assim, sério, ficou até que engraçado Pra eu colocar aqui né, agora vamos colocar esse olho E olha isso, vocês podem perceber que até a cor tá mais viu A sério, esse cabelo aqui ficou meio estranho Mas olha, agora eu tô parecendo até o Minion Mas vocês podem perceber que olha, a textura fica até um pouco diferente Eu vou colocar um print na tela pra vocês verem como é Sem utilizar essa textura pra deixar as cores vivas Sério, isso aqui fica até que meio morto e tudo mais E agora tá muito melhor Mas bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Peace